E de meia, nós temos a informação aqui, você até trouxe essa notícia aqui essa semana, mas é importante complementar ela um pouco mais. O Ministério da Justiça se reuniu essa semana com representantes das redes sociais. Exatamente. Essa reunião, ela teve o objetivo de cobrar uma reação em relação a conteúdos que fazem ameaças e apologia a ataques a escolas. Estiveram presentes a Meta, que abriga o Facebook e também o Instagram, além do Kawaii, TikTok, WhatsApp, Twitter, YouTube e também a gigante Google. No encontro, a reunião ficou tensa quando uma representante da rede social Twitter se recusou a deletar postagens incentivando massacres em escolas, alegando que o termo de uso da sua empresa está acima da legislação brasileira. Bem, coletivo de imprensa após essa reunião, Flávio Dino afirmou que praticamente todas as plataformas foram receptivas com as determinações apresentadas pelo Ministério, com exceção de uma cujo nome não quis mencionar. Houve, nessa reunião, um momento em que uma das empresas veio alegar termos de uso. E eu deixei claro e, mais uma vez, registro que os termos de uso não se sobrepõem à Constituição, não se sobrepõem à lei e os termos de uso não são maiores do que a vida das crianças e dos adolescentes brasileiros. Então, nós estamos também numa fronteira em que oportunistas vão ensaiar o argumento falso de que nós estamos tentando, de algum modo, limitar a chamada liberdade de expressão. Liberdade de expressão não existe para veicular imagens, como estão veiculando nesse momento, de adolescentes mutilados. Eu estou falando nesse momento, literalmente. Se a doutora Estela abrir o celular dela, as senhoras e senhores vão olhar. Não existe liberdade de expressão para quem está difundindo o pânico e fazendo ameaça contra a escola. Não existe liberdade de expressão para quem quer matar as crianças nas escolas. E, portanto, não há termo de uso que consiga, juridicamente, servir de escudo para quem quer se comportar de modo irresponsável. Isso foi dito na reunião e eu estou reiterando aqui. Bem, o Twitter estava representado por uma funcionária do Departamento Jurídico no Brasil e outra que atua nos Estados Unidos. Essa funcionária disse ao ministro da Justiça que um perfil com foto de assassinos de crianças, criminoso dos massacres em escolas que aconteceu recentemente aqui no nosso país, que esse perfil não violava os termos de uso da rede e que não se tratava de apologia ao crime. Conforme o ministro Flávio Dino, a reunião teve como objetivo a cobrança para que as big techs, as redes sociais, ajam com rapidez as solicitações do Ministério da Justiça de remover o conteúdo que incite a violência nas escolas. Nós não estamos dizendo que as plataformas de tecnologia são as únicas responsáveis pelo discurso de ódio nas escolas. Não. Nós sabemos que há múltiplas determinações. Porém, não há dúvida que pelo modo como a sociedade contemporânea se estrutura, um nó fundamental, um elo fundamental da cadeia de violência nas escolas e está exatamente na propagação desse discurso por intermédio dessas postagens. E daí nós fazermos esta reunião e adotarmos essas medidas para que haja uma adequação entre o peso das empresas de tecnologia na rede de violência e as responsabilidades jurídicas que eles têm e as medidas que nós esperamos que eles venham a adotar. Meio-dia e 34, essa semana, eu comentei sobre isso aqui e eu concordo com as palavras do ministro Flávio Dino. A liberdade de expressão, ela deve ter, deve ter não, é necessário ter um limite. As pessoas têm que entender isso. A partir do momento que você começa a fazer apologia ao crime, incitar o ódio, já fugiu do limite da liberdade de expressão. Então é preciso enquadrar mesmo essas empresas de redes sociais e não poder submeter a caprichos como essa senhora advogada do Twitter dizer que as leis do Facebook, perdão, do Twitter, a política do Twitter estejam acima das leis brasileiras. Isso é inadmissível. É inacreditável. E assim, um argumento que essas big techs utilizam é que elas não são produtoras de conteúdo. Pô, mas elas são as reprodutoras, elas veiculam esse conteúdo. É um exemplo nosso aqui em Lendigar. Se a gente chega aqui, tem esse microfone aberto da Onda Oeste e a gente sai falando barbaridades, atordo e direito, o proprietário da rádio, a rádio, ela vai sofrer sanções na justiça. Se ela não tomar uma medida, ela é cúmplice. Exatamente. Eles são cúmplices. E assim, nessa questão de produção de conteúdo, um grande exemplo. Eu estava procurando aqui, estou precisando trocar os pneus no meu carro. Eu estava procurando aqui na internet, promoções de pneus aqui e agora eu só recebo informações, só recebo anúncios sobre pneus, sobre lojas de pneus. Então, assim, isso é um algoritmo que essas big techs têm, que elas lucram com isso. Então, para produzir conteúdo, elas têm esse algoritmo que lucra, por que elas não podem ser responsabilizadas pelo que elas veiculam também, mesmo elas não sendo as produtoras de conteúdo? É verdade. Você colocou muito bem essa questão do algoritmo. Elas induzem ali as pessoas, está todo o tempo recomendando. Se você pesquisar lá, como você disse, comprar pneu para carro tal, a partir daí, quando você abre o Facebook, quando você abre o Google, vai ter uma série de propagandas de empresas vendendo pneu. Elas estão te induzindo você a isso. Ou seja, elas estão lucrando com isso, recebendo dinheiro para isso e com o algoritmo perseguindo aquela pessoa que fez uma pesquisa ali, talvez aleatória, não quer comprar agora e constantemente está recebendo aquilo quando você faz a navegação na internet. Realmente é preciso de uma regulamentação, não para censura, que fique claro, não para censurar a sua opinião, a sua manifestação, o livre pensamento sobre qualquer assunto, mas para banir as pessoas que estão usando as redes sociais, a internet, para o mal, para prejudicar outras pessoas. Isso tem que ser banido. Nós não podemos aceitar conviver com pessoas que se escondem atrás de um computador, de um celular e incitam o ódio e a violência contra pessoas. Isso é inadmissível. Meio dia 38 e o Ministério da Justiça, o governo federal, editou um decreto com sanções aí, se caso essas empresas não comunicarem ou atenderem as recomendações do que está pedindo o Ministério da Justiça aqui no Brasil, né Paulo? Exatamente. Essa portaria foi publicada ontem e ela cobra ações aí das redes sociais para impedir o compartilhamento de conteúdos digitais que façam apologias, ameaças ou incentivem ataques em escolas. Caso as plataformas se recusem a remover as contas ou mensagens, a empresa estará sujeita à multa de até 12 milhões de reais ou ter até a sua atividade suspensa aqui no nosso país. A medida passa a valer a partir de hoje. O governo federal tem monitorado de forma contínua as ameaças online desde a última semana. Quando houve ataques a uma escola em São Paulo e a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina. O trabalho tem sido feito em articulação com agentes estaduais da Polícia Civil e das delegacias especiais de repressão aos crimes cibernéticos para impedir novos atos de violência. Bem, de acordo com o ministro Flávio Dino, esse trabalho de identificação dos perfis com conteúdo violento ele tem rendido operações praticamente diárias de apreensão. segundo ele, ele disse identificamos milhares de ameaças e postagens de conteúdos de ódio com vídeos e convites para ataques disse o Dino aí em coletivo de imprensa. Outro ponto abordado pela portaria publicada ontem, valendo a partir de hoje é a exigência de maior transparência sobre os sistemas de recomendação e de qualquer outro sistema algoritmo pertinente é o que nós comentávamos aqui agora há pouco pelo qual são responsáveis politicamente, socialmente e juridicamente segundo o Dino. Essas empresas são prestadoras de serviço e selecionam os conteúdos que visualizamos, impulsionam e portanto influenciam no que circula na internet disse o ministro. As plataformas serão obrigadas ainda a compartilhar imediatamente com as polícias locais no prazo máximo de até duas horas os dados que permitam a identificação do usuário ou do terminal de conexão com a internet daquele que disponibilizou o conteúdo. Bem, elas também deverão bloquear os protocolos de internet o IPS dos usuários em que já foram detectadas atividades ilegais, danosas e perigosas impedir também que eles criem novas contas de acesso nas plataformas Segundo o Flávio Dino, a portaria é uma medida firme e proporcional diante da gravidade do que ele classificou como o mercado vil da morte Nós estamos implementando, intensificando, fortalecendo todas as ações possíveis para que haja prevenção envolvendo essa parceria conduzida pela Senasp com estados e municípios e também o monitoramento cotidiano 24 horas por dia a fim de que não haja a propagação desses discursos de apologia ou de incitação à prática de crimes contra as escolas E estamos reforçando e editaremos ainda hoje a portaria relativa às responsabilidades e obrigações das plataformas, dos meios de comunicação eletrônica, dos provedores de conteúdo, de terceiros no que se refere à moderação ativa porque essa colaboração é imprescindível não como um favor mas como um dever jurídico à luz da Constituição e das leis brasileiras